O que você esqueceu aí, Toquinho? Achei que esqueci de carregar o bagulho aqui. Arma, ouvida. Nunca vamos saber. We will never know. Vamos fazer aquela runzinha... Ideia. Underground. Na dúvida, segue o Hitoki, mano. O Hitoki. Deixa eu ver se ele tá mutado aqui. Tá não. Tá não. Qual a missão que você tem aí, galera? Cara, eu tenho bateria, eu tenho marcar aquelas cargas do Regman. Os caras tem morfina. Eu preciso de uma morfina da Termin. Vambora. Tamo na loucura, tamo na loucura. Por que não tem ninguém aqui ainda? É, não tem não. Só esse cara que me tirou aqui. Você tomou tiro? Tomou? Tomei tiro. De onde eu não sei, eu acho que foi de fora mesmo. Foi de fora, foi de fora. Galera, eu vou healar o braço. Pega o cover, pega o cover certo aqui. Não, não heal aí não, ele tá aqui na esposa. Vem, 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 sobe aqui. É, agora que eu coloquei pra healar, mano. Vou tirar a merda. Vamos pegar a minha missão aqui, a gente avança já. Tá, tá, tá. Eu tô healando já. Eu não lembro, eu não sei como é que é a minha missão, eu não conheço a missão aqui. Sai por lá. Tem que pegar a bateria, né, que você falou? É, bateria, spark plug e fazer uma missão do Hegman. Mas vamos fazer bateria, spark plug que é mais óbvio. Qual é a do Hegman? É pegar uns depoimentos de compra, um negócio assim. Ah, tá. Tem um que é aqui, ó. Tem um em cada loja. O dessa loja aqui é aqui. Alguém fica marcando a escada lá pro cara não vindo nossas costas lá pra onde a gente subiu. Por favor. Demorou, tô marcando aqui. Ah, esse heal aí, eu vou pegar aqui o patifo aqui com a parada. Aqui o patifo aqui dentro. Pior que tem que pegar os três, né, mano? São três, é. É aqui, ó. Tem algum lugar aqui nessa mesa aí. Isso daqui é muito ruim pra eu marcar. Quem tá correndo? Take, manifestos. Peguei. Boa, boa, boa. Beleza, tu falou da bateria, né? A gente vindo aqui nas costas. Vem. Tá na escada não, tá? Tá, tá lá atrás, eu vi. É esse Kevin, hein, Ritoquinho. Nossa, quase que me arrebentou de bala aqui. Cuidado, é lá das costas, eu tô aqui. Do meio do salão lá. Peguei. Tá, tá. Abri aqui pra direita, abri pras brasileiras. O cara entrou? Não, 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 não. Não, 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 não. Lá naquela ilha de computadores, naquela ilha que tem os computadores. Você pegou o cara lá do meio do negócio ou não? Não. Eu peguei um dos fundos aqui. É, tinha um correndo nos fundos e a gente pegou. Não, ele tinha um pro meio do corredor ali. Iria do computador qual, mano? Ah, tu, mano, que susto, nossa. Ah, lá do fundo, no meio aqui, sou eu. Só atrás da caixa. Só atrás da caixa aqui. Só atrás da caixa. Tá, pega isso aí. Vamos ver se tem a bateria ali, Pati. Ficou da bateria, logo. Aqui tropa a bateria. Mantenha a posição aí, gás. Eu tô olhando as costas nossas aqui. Pra ninguém vir nas costas da gente aí. Opa, ouvi voz na esquerda. É, o Kevin. Tá lá no nosso caixa eletrônico. Tem o Kevin. É, o nosso caixa instalador aqui. Tem uma bateria ali. Nem fudendo. Na, 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 a direita. Vai lá. Pega lá que eu vou dar a couve na esquerda. Não sei onde é. Na sua frente, a direita aí. Na frente, na frente. Mais na frente, mais na frente. Aqui, ó. A direita, Pati. A direita aqui, a direita aqui. Segue reto aqui. Segue reto ali. Ali na frente tem uma, tem uma bandeja. Ah, tô vendo, tô vendo ela aqui pro topo aqui, ó. Pega aí ela e volta. Boa. Vou pegar e voltar. Ah, tá. São quantas que tem que pegar? Ah, deixa eu confirmar. Eu já peguei acho que duas já. É... Falta mais uma. Beleza. Acho que não vai ter mais aqui, não. Então, vambora. Vamos voltar pra onde a gente veio. É, escada aqui. É, escada tem, escada tem. Escada de metal? É, escada da onde a gente veio. Tá. Vocês voltaram, né? Tô voltando com vocês aí. Corri. É, eu tô aqui na paredinha, me marcando a escada lá. É, eu não tenho certeza. Aqui, acabei de ver o toque. Vamos devagar. Minas estejam no chão aqui. Pera aí, Pati. Vamos devagar. Vocês pegaram esse cara aqui no meio, nas prateleiras, né? Peguei, peguei. Tô vindo passando na direitinha ainda aqui, hein? Mas acho que é o NoFax. Não, eu tô parado. Não, na direita não. Tá. Eu tô à esquerda em vocês, vocês estão na prateleira. É, é. Então marca na direita aqui, tô marcando lá na escada também. É, tem na direita aqui. Aqui embaixo, a escada tá bem retraído, tá? Eu tô vindo à esquerda, você que tá indo à esquerda ali? Cara, tem um cara na escada, eu tô dentro daquela primeira salinha que você virou pra direita. Tô, eu tô olhando a costas. Beleza. Eu tô olhando a ponta da escada, mano. Morou. Ah, eu vi a ponta da arma dele na escada. Ah, eu tô marcando a ponta da escada também. Tem tiro nele, ele correu, correu. Correu por meio. Tomou bastante aqui. Tomeu bastante tiro. Nossa, correu lá. Vi ele passando lá atrás, velho, da grade. Correu, correu. É um diabo que corre da cruz. Era um só ou um olímpico? Cara, eu só ouvi um. Não tenho certeza nenhuma. Marca as costas aí, Pati. Eu dei dois tiros no peito dele. Eu acertei um também, mas... Não, mas agora não adianta ficar aqui mais. Ele não correu pra porta, tá? Não, ele correu pra escada de metal, subiu. A gente tá na ilha dos PCs ainda. Ele foi ultiar o segundo andar. Será que ele volta? Quem tá vindo da direita aí? Quem tá vindo da direita? Não, não é a gente não. Não, não é a gente não. Não, é a esquerda. A direita é inimigo. Ah, esquerda, esquerda. Perdão. É porque a direita sua é a minha esquerda. Ok. Ah, tá. Tá olhando pra trás. Ainda tô naquela portinha lá, tá? Tá, a gente vai ter que avançar ali depois. Já lutearam esse cara aqui já, né? É você que tá luteando o cara aí? Sim. É, pode vir, pode vir. Vem aqui. Tá, tô com a mira na sua cabeça achando que era o cara. Não luteei não, mano. Pode vir. Matei nem luteei. Na escada lá não tem mais não, né? Não, eu tô... Eu dei clear na escada inteira aqui e não tem nada na escada. Tá, pera aí. Pera aí que eu vou dar um confere lá, porque esse cara tá por ali ainda. Ele provavelmente tá com mira longa, porque se ele tava mirando na escada e ele tirou de longe... Ele me acertou de longe também. Ele tá com mira longa, sim. Na escada aqui tá clear. Na escada que a gente veio tá clear. No meio. Tá passando no meio ali. Cuidado. Acabou de passar no meio, lá na frente. Eu não sei se foi ele ou se foi outro. Tô contigo aí, tô aqui. Ah, não, tô contigo não. Tô atrás acho que quem tá descreve o PP aqui. Ah, essa neblina tá muito chata. Ele tá pro meio, Ritoki? Passou alguém no meio, mano. Mas no fundo ou mais pra escada? No meio, meio mesmo. Indo lá pro centro do shopping. A primeira vez ele correu pra esquerda. Opa. Dá onde a gente veio. Morto. Essa aqui eu peguei de cor. Mais um. Tomei. Mais um. Eu não sei onde ele tá. Calma aí que eu mato. Mata ele. Tá doido. Boa. Vem correr ali também. É eu, 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 é eu. Essa bala foi muito bonita, velho. Tô, que você morreu ou não, né? Não, não, não. Tô aqui. Quero garantir essa escada aqui que não tem ninguém, mano. Opa, tem alguém do lado de fora nas escadas ali. Vocês? Sou eu, né, de cara? Ah, tá, 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 tá. O Lips tá aqui no meio das... O Lips tá no meio das prateleiras, né? Uhum. Nossa, eu vim sem mochila. Agora que eu percebi. Pega de algum dos caras aí. Beleza. Não tem. É, vocês... É, o Hitoki correndo, beleza. Isso aqui não tem mochila também, me lasquei, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô indo pra ti, tô aqui. Só pra direita aí. Peraí, peraí, não vem ainda não. Não? Tô, tô, tô dando limpar aqui, ver se o cara tá por aqui. Tá. Mas acho que ele só correu. Tô dando olhada nas prateleiras aqui, então. Não, não, tá ali ainda, tô vendo, acabei de ver. Tá na lojinha de eletrônico. Vai em cima? Cafado. Quem tá correndo? Eu, eu, eu. Tô colando na parede aqui. É do andar de baixo, você diz, né? É, é. Tá lá em cima. Do andar de baixo, ele tava olhando de frente pra gente. Tava olhando de frente pra gente. Eu não sei onde é que é, mano. É ali pra esquerda, no Fax. É do lado da escada ali. Curso das minhas costas, hein. É, embaixo da escada. Beleza. É, à direita da escada. Você tá muito exposto, Ritoquim. Você é o que tá em cima do lixo, né? É, tô. Eu tô ligado, mas... Costas, quem tá nas nossas costas aqui? Sou eu que tô aqui na escada. Tá, você vai ficar aí, no Fax. Beleza. Tô pensando lá pro fundo, mano. Ritoquim, ele tá lá dentro? Será? Será que ele saiu? Eu atirei nele e acho que ele saiu. Com a certeza que ele saiu. Eu tô me aproximando lá. Vou tentar manter cover. Cuidado. Tranquilo. Ó, alguém tá olhando a escada principal? Eu. Eu posso ir mais pra trás, pra eu olhar melhor pra vocês aí. É, porque eu tô de costas com a escada principal, mano. Eu acho que eu tô aqui, ó. Pera, tem gente aqui na direita também. Aí eu não vou avançar, calma aí. Peraí, Ritoquim. Não tá olhar aí, peraí. Tem gente aqui na direita. Tá. Certeza que tem. Escutei. Tem esse cav aqui na minha esquerda. É isso aí mesmo. É isso aí que eu escutei. Então, não, mas é... É, eu tô marcando aqui costas, aquele corredorzinho, sabe? Opa! Brilho lá do fundo do corredor. Eu não vou levantar, não, pra não tomar. Deixa rolar, deixa rolar. Tá, eu não tenho uma visão muito boa de onde ele pode vir, não. Cuidado aí, Ritoquim. Eu consigo ver daqui. Tá. Essa a gente vai ter que ir devagar, eu acho. Caraca! Vocês querem que eu vá aí? Não, tá bom. Tem cara passando aqui. Fica de oreio. Tem cara passando por trás. No meio, no meio, no meio. Nossa! Ah, velho! Foi mal, mano. Eu não consegui dar tiro nele. Matou? Ah, mano. Caraca, mano. Quantos tiros esse cara aguenta? Eu morri. Ritoquim, suas costas. Aonde? Suas costas, suas costas. De onde o Nalfaxo tá, velho? Ele tá olhando pras suas costas. No meio da OLI? É. No corredor da OLI ali na frente, pô. Ele veio lá do fundo. Não consegui pegar ele, mas ele veio de dentro da OLI. Ele tá nas suas costas, literalmente, Ritoquim. Cuidado. Eu não tenho visão. Ele tá podre, mano. Que player isso, tá? Quer lá pegar ele, Ritoquim? Ah, mano. Se tivesse falado de dentro da OLI, já tinha que ficar no consumo. Eu não vi a OLI, por isso. Na hora que eu vi, foi tarde. Caraca, mano. Eu dei muito tiro nesse maluco, velho. Ó, acertei 11 tiros no cara, ó. Deu 300 de dano só. Só. Hum? Só. É, mano, morreu? Pior que ele tava lá no meio da OLI, é isso? Não. Queria saber como é que esse cara não morreu, mano. Tomou 11... Ele tomou 10 tiros. Ah, caralho. Ele não tava vendo nada. Ele tá bem no meio da OLI, é isso? Não, no corredor da frente da OLI. Não, tá no corredor da OLI pra frente aí. Tá. Pra onde a gente tem que ir? Tô vendo se eu pego aqui, visão, mano. Como é que ele viu vocês de lá pra cá? Eu não sei. Com essa neblina toda. Não, ele me viu porque eu dei tiro nele. O Lips, ele tava lá do outro lado. Ele vai vir, que ele vai vir lutear os caras. Matou dois. Foi tu que se mexeu? Sim, eu entrei na milha. Pior que ele não passou ali, mano. Isso que ele tá travando pra cacete, velho. Não, ele também não passou aqui no fundo, não. Não é possível que ele morra. Eu acho que ele pode ter visto a gente quando a gente entrou todo mundo. Ele viu quando a gente entrou todo mundo, ele sabe que tem quatro. Saco. Ele tá marcando esse corredor, esse é a gente sair daqui e a gente vai tomar. Deixa eu ver as costas. As costas também tá lindas. Tá vindo na direita pra ti. De frente pra tu, eu acho. De frente pra mim? Tô vindo passos. Tá. Tô vindo passos na direita. Meu tiro não vale esse vidro aqui não, né? Vidro não confia não, mano. Tá. Parece que ele tá rastejando. Neblina do caralho também, né, velho? É a sua direita que você falou, né? É. Vem na minha direita, rastejando. Tá. Não é possível. Achei. Tá aqui nos fundos. Tá aqui nos fundos. Tá. Por dentro. Por dentro. Cuidado que agora eu e você estamos de quase no mesmo lugar, mas você tá sem cover. Tá aqui por dentro. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Que ghost cara de pau, irmão. Que ghost cara de pau, irmão. Feião esse ghost aí, irmão. Só te avisando. Isso. Granada. Mô na cabeça, tu babaca. Morreu? Morreu já. Quem que vocês mataram? O cara de trás ou o cara da frente? É, o cara que entrou pela escada. O cara da escada. O cara que matou vocês foi o Woot Noob? Isso mesmo. Foi ele, irmão. Já sabemos quem é o Noob agora, irmão. Caralho. A próxima vez que você for da ghost, aprende a fazer direito. Caralho, maluco dando ghost. Sabendo onde a gente tá, ainda morreu. Ele veio aqui, mano. Do jeito que ele veio, mano. Ele sabia onde a gente tava, mano. Não é impossível o cara ter feito essa jogada aqui. Eu só vi... O ele é o melhor jogo player do mundo. Eu só vi a cabecinha dele estourando, velho. Pega no sereninho. Acima de mim? Quem nasceu pra ser camundão, não vai ser ratazona não, irmão. Sai fora. Caralho. Dá o cover que eu vou levar até a alma desse cara aqui. Pega no sereninho. Não sei onde você tá, não, mano. Tô aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. Pode ir lá, pode ir lá. Não vai ficar um loot dele pra trás. Meio do mercado, hein. Pega essa mochila dele. Pega essa mochila dele. Pega, pega, pega. Pode pegar a mochila dele. Pode pegar tudo que tá dentro da mochila dele. Pega a mochila inteira. Pega a mochila inteira. Pega aí. Espalei todas as coisas do Black Rock também. Vambora. 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 Vambora, vambora aí, por aqui. Cuidado de deixar a cara por aí, hein. Uhum, uhum. Eu acho. Vambora. Olha só, que coincidência, hein. Tem um cara no meu chat aqui com o mesmo nick do cara que tá no jogo que eu acabei de matar. Foi bom te conhecer. Ah, lá no meu eu não tenho nem vergonha, né, mano? Não, nossa. Queria saber quantos tiros esse mochila tomou, mano, ó. Nem, nem, nem. Pulei de muito alto. Uhum. Tava com a espiana. Por hoje eu quebrei. Os dois quebraram as pernas. Os dois, né, mano? Ah, não, não, não. Eu meti uma vaselina aqui. Nem, 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 nem meti o negócio de curar, não. Ai, eu tô sangrando, velho. Nem ferrando. Tô exposta, mano, irmão. Tô de pé aí, Toquinho. Tu vai consertar as duas pernas? Não, tô de boa. Vambora. Só usei o splint. Ah, essa perna sai. Ah, eu tô sem splint. A gente tá perto aí, Amerikon. Amerikon, check-point aqui nos pontos. Eu não consigo correr, não. Usa, usa splint. Tem splint, não? Não tem. Aqui, ó. Pega aqui. Tropei pra tu aqui, ó. No chão. Boa. Mais rápida do que usar... Ah, então. Por isso que eu não tava usando o serve. Gente, ele para pausando, soberão. Pô, mas tá trazendo uns despa-ram, mano. Fazer uma tala, mano. Fazer uma tala. Boa. Boa, mas tá trazendo uns despa-ram, mano, 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 Caralho, velho Mas foi uma paciência pra pegar esse cara, hein, velho O Ritor que foi um monstro agora Nossa, eu só vi o scalpelinho do maluco Ele arremessando a granada e explodiu Mano, eu já tô acostumado com esses caras, né, de verdade A jogada que ele fez, mano, deu muito na cara que ele tava de gol Sim, ele matou e ficou parado, né Ele matou os dois no corredor Ele não deu a cara no corredor Porque ele sabia que eu tava mirando no corredor Ele deu a volta completamente por trás da gente E aí ele não veio andando Ele veio deitado, rastejando no chão, mano Tipo, porque ele sabia que eu tava mirando exatamente ali pra pegar o gol Exato Ah, ele sabia, ele sabia, ele tava vendo tudo Não, e aí tava vendo a sua tela e pela tela de uma ele sabia onde tava o outro Ele tinha todas as posições Ele tinha todas as posições Entretida TÔE Obrigado.